O suspeito entrou pela porta desta farmácia, localizado na Avenida Paraná, área central de Umarama. Foi direto ao balcão de atendimento e rendeu uma das funcionárias. O mesmo estava armado com uma faca e, após ameaçar a atendente, ele pediu o dinheiro que estava no caixa do comércio. Ela, sem reagir, pegou todo o dinheiro e entregou ao assaltante, que saiu pela mesma porta que teria entrado. E fugiu do local. Toda a ação foi presenciada por uma pessoa, que estava do lado de fora do comércio. E, no momento da ação, ele acionou a polícia militar. A equipe Rotan estava em patrulhamento, ali próximo ao portal da Unipar, quando foi parada por um indivíduo, num veículo, que disse que a farmácia próxima dali acabara de ser roubada. Correto? Então, a equipe da Rotan, que estava próxima, juntamente com a minha equipe e a equipe centro, que estavam todas próximas do local, deslocaram rapidamente ali e chegaram na farmácia, sendo possível ali colher informações sobre as vestimentas do indivíduo e que ele tinha efetuado o roubo ali com uma faca. Durante as buscas feitas pelas equipes da polícia militar na área central, um outro homem informou que, em uma lixeira da mesma avenida, a poucas quadras do local do roubo, um suspeito abandonou um objeto, que, ao verificar, foi localizado esta faca, usada no roubo. E próximo à Praça Santos Dumont, o suspeito foi encontrado. Eu fui abordado também por um indivíduo, um veículo, que viu um rapaz com as características ali, parecidas com a do melhante, dispensar um objeto numa lixeira. Então, eu parei ali, a gente encontrou a faca do crime na lixeira, e a equipe da Rotan, mais para baixo, ali na Avenida Governadora, Ney Braga, ela encontrou esse indivíduo ali com as vestimentas parecidas, né? Foi feita a abordagem e ele confessou. Então, ele foi trazido aqui até a delegacia para ser feito o flagrante. Como ele foi encontrado aí, dinheiro, também? Sim, foram encontrados R$ 303,00 ali, frutos do crime, né? Ele acabou confessando, então, o crime e veio encaminhado para a delegacia. A faca, ele confessou que abandonou? Sim, e foi levado também de volta ao local ali, à farmácia, o qual foi reconhecido tanto o indivíduo quanto o objeto do crime. Ele chegou a agredir? Como ele agiu na ação? Não, apenas ameaçando, ninguém foi ferido. A vítima também foi trazida aqui para ser ouvida ali pela escrivã. Está sendo feito o levantamento da ficha criminal dele, ele já conta com passagem, tá? Não, não possui passagens ainda. Estava precisando de um dinheiro, aí eu fui atrás, eu pratiquei o roubo. Você estava precisando para quê? Queria usar para comprar algumas coisas. Você chegou ali e rendeu a uma mulher, um homem? Como é que foi? Foi uma mulher. Foi uma mulher? Você já chegou pedindo dinheiro? Eu cheguei, eu falei que eu queria o dinheiro, falei que era um assalto. Aí foi só isso, só. Ela foi lá no caixa e pegou o dinheiro para você? Foi. Sabe quanto pegou ali? Não sabia direito não, senhor. E a arma utilizada aí no crime? É minha. A faca ali? Sim, senhor. Na hora que você saiu da farmácia, você abandonou a faca? Abandonei. Por que ficou com medo? Fiquei. Já tem passagem pela polícia aí? Tenho não, senhor. Não tem nem? Nenhuma? Não. Você é de qual cidade? Aqui mesmo, Vão Anama? Sou. É usuário de droga aí? Sou. Que droga você usa? Cocaína e maconha. A parte do dinheiro era para comprar o entorpecente? Era sim. Na hora que a polícia abordou você, você parou de boa ali? Parei. Então você pode puxar ali, você não tem nenhuma passagem pela polícia. Não, não tenho não. Não, não tenho não, não tenho não. Legenda Adriana Zanotto